Falcão, uma dúvida minha, porque você é um cara que tem uma carreira esplêndida, espetacular, acho que conquistou tudo o que queria conquistar, mas agora, depois que você parou, você é o cara também desses eventos, você praticamente tá em todos. Como é que foi pra você se tornar também popular e bem procurado pra esses eventos? Você mostrou uma disponibilidade, a galera já pensou nisso, pensou no Falcão, como é que foi? Porque você tá em praticamente todos, né? E, Guão, quando eu tava parando de jogar, eu já tinha esse planejamento, então já era um negócio pós-carreira pra mim, porque eu já tinha muita procura. E quando eu parei de jogar, que eu comecei a fazer os eventos e praticamente viver dos eventos, conforme que fazia dois, três que eu postava, tinha mais dez, vinte convites. Então começou a virar uma bola de neve, tanto no Brasil quanto internacional, vocês devem ter acompanhado, esse ano fizemos em Israel eu e o Ronaldinho, fizemos agora em Dubai um mês atrás, eu, Cacá, Figo, Ronaldinho, Snyder, Cacilhas, Materazzi, Ocoxa, Eto'o. Nossa Senhora! Fizemos embaixo do Burj Khalifa, era montar a quadra aqui e justamente o gol era a dez metros do prédio mais alto do mundo. Então assim, são coisas surreais, bizarras. Mas eu fico muito feliz de mesmo ser grandes estrela do futebol, sempre eu tô incluído, então é muito importante manter a forma, chegar lá, entregar o que os caras querem ver, fazer um gol de bicicleta, dar uma carretilha. Ah, você tem que entregar performance também. Não, mas isso eu faço questão, porque é por isso que eu tô lá. Então se eu vou lá e fico tímidozinho, eu não vou de novo, né? Então eu tenho que ir lá e eu olho pros caras, eu agora, a última vez, John Terry olhou pra mim, ó, não vai me dar caneta, eu falei, putz, olhar, em quem que eu vou driblar, cara? Aí você tem que respeitar os caras também, né? Mas você tem que driblar também. Mas tem que driblar também, mas aí sobrou pro Cacilhas, né? Ele que tava no gol, aí teve gol de cavadinha, quase que eu fiz um gol de lambreta, tem que sobrar pra alguém. Ele não ficou puto, não? Um pouquinho, mas depois ele me abraçou, ele falou, ó, já sabia que você ia fazer alguma coisa, eu falei, sobrou pra você, Cacilhas, fiquei com os caras aqui, se eu faço isso no Materazzo, eu tomo uma tesoura por trás. Uma cabeçada. Se eu faço isso no Lugano, tá maluco. Te levanta. Então, se eu faço no John Terry, tem que respeitar as caras, né? Então, mas é muito legal, cara, ter respeito desses caras. Israel era pra ser só um jogo, vendeu todos os ingressos, eles fizeram um esquema meio de NBA mesmo, sabe? As cadeiras em volta, 10 mil pessoas, aí vendemos, abrimos pro segundo lote, pro segundo dia, 10 mil pessoas de novo. Então, a gente deve voltar lá ainda esse ano ou no começo do ano que vem, porque realmente foi um sucesso. E como é que é o contato do público nesses países que a gente não imagina que vai ser uma loucura, esse apego com o futebol e sempre é? Sempre é. Tipo, eu vi que você vai muito pra Arábia, Emirados Árabes, né? Tipo, Catar, etc. Tipo, é país que a gente não tá acostumado. Sim. Como é que é o contato com o público? Como eles são? Cara, eles se divertem. Porque como eles não estão acostumados, geralmente esses jogos são... é um show. Então, não é aquele jogo de 90 minutos pegado que o cara vai no estádio, pode ver um zero a zero, pode ver um a zero. E os atletas de futebol hoje, eles estão gostando de fazer eventos no futsal. Porque o público tá muito próximo e você pega na bola toda hora. Às vezes você vai num campo de futebol, 90 minutos, o Ronaldinho vai pegar na bola cinco, seis vezes. Às vezes já vai ter que desfazer da bola. E quando esse evento é na quadra, o público vê o ídolo dele tocar na bola toda hora, o jogador se diverte mais. E tá muito mais próximo. E você tá a dois metros ali da primeira pessoa. No campo, às vezes você tá a 100 metros, é tudo muito longe. Então, hoje os eventos de futsal com jogadores de futebol têm sido cada vez mais uma realidade. E como eu sou do futsal e estou no meu ambiente, então eu sempre tô incluso ali. Então, realmente eu achei meu espacinho ali pra estar nesses eventos. Então, esses eventos tá rolando um sistema de tipo assim, o jogador, ele para de jogar, ele arruma outros meios, vamos dizer, financeiros também, ou às vezes ganha até mais. Total, total. Eu, particularmente, depois que eu parei de jogar, as portas se abriram muito. E a demanda faz você colocar preço e as pessoas querem. Por exemplo, o Brasil. Toda cidade tem um ginásio. Pode ser cidade de 5 mil pessoas ou cidade de 1 milhão de pessoas tem um ginásio bom. Então, a demanda é muito grande. Por exemplo, a gente tá em julho. Até dezembro, eu não tenho mais agenda. Tô abrindo agenda pra partir de fevereiro do ano que vem. Que isso. Porque a agenda é 100% concluída. Mas isso é isso. Eu queria saber a média do mês, tipo, de jogos desse. Se eu deixar acontecer, eu faço 10, 15. Só que, assim, eu tenho o meu time que eu quero ficar em casa. Eu tenho o meu time que eu tenho que cumprir com o patrocinador. Eu tenho o meu time que, às vezes, eu quero dar uma viajada com a esposa. Se eu não travar a agenda, eu preencho todos os dias. Antes da pandemia, eu tava nessa pegada. De fazer, por exemplo, 20 dias, 20 dias direto. E se eu tenho 20 eventos, são 20 viagens. É diferente de quando eu jogava, que eu ia treinar e voltava pra casa. Eu saía pra jogar 2, 3 dias e voltava pra casa. Hoje não. Hoje, se eu tiver uma agenda de 20 dias, é 20 dias viajando. E esse mercado já tava forte agora, que tá começando a crescer? Acho que tá mais forte agora. Tá mais. Virou uma realidade porque, assim, o mundo entendeu que é sucesso. Independente, como o Miguel falou, independente do país ter o futebol forte ou não, todo mundo acompanha. A internet te aproxima hoje de todo mundo. Então, por exemplo, eu cheguei em Israel, achei que ninguém ia conhecer. Cheguei lá com o Ronaldinho, falei, é o Ronaldinho, eu vou jogar, vou mostrar o que eu faço. Nada, cara. O pessoal é alucinado. O pessoal acompanha pela rede social, pelo YouTube. E quando você chega lá, que você mostra aquele jogo, o pessoal quer de novo. Tanto que Israel, a gente abriu pro segundo. Esses caras queriam que a gente ficasse pra fazer mais e não tinha como. A próxima viagem de Israel, que pelo que eu tô sabendo, já vão ser 4 ou 5 jogos em 4 ou 5 cidades diferentes. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri